Então, vamos dar início à nossa prática. Só ver aqui, já faço um bocadinho. Vamos colocar-nos em meio do nosso sticky mat. Está a ver-se bem e ao ouvir-se bem. Estão preparados e preparadas. Vamos colocar-nos em Tadassana. Pés afastados à labura das ancas, paralelos. Pés paralelos. Afaste bem os dedos dos pés. Tornos eles ativos. Rótulas finas, cólceos para baixo. Recolha a zona abdominal inferior para dentro e para cima. Ombros para trás e para baixo. Estique os seus braços. Estique bem a palma das mãos, destacando os dedos pulos. De momento, encerre os seus olhos propositavelmente, tomando consciência da sua respiração em Ujjayif no fundo da garganta. Amém. Prolongando a inspiração. Prolongando a sua inspiração. Inspire. Tome consciência da verticalidade do seu corpo. Faça a distribuição do peso do corpo pela sala dos seus pés, formando um triângulo desde o calcanhar ao dedo grande. E desde o calcanhar ao seu dedo. Roda a palma das mãos para a parede atrás. Inspire, estica os braços acima da cabeça em uso bastante. Inspire, tronco em frente. Roda bem a bacia, ponta dos dedos das mãos no chão. 1 Inspire, verticalize o tronco e os braços em cima. Inspire, tronco em frente. Ponta dos dedos das mãos no chão. Solta o pescoço. 2 Inspire, verticalize o tronco e os braços em cima. 1 Inspire, tronco em frente. Ponta dos dedos das mãos no chão. 3 Inspire, verticalize o tronco e os braços em cima. 1 Inspire, verticalize o tronco e os braços em cima. 2 Inspire, verticalize o tronco e os braços em cima. 1 Inspire, tronco em frente. Ponta dos dedos e das mãos no chão. Mantenha solto o seu pescoço e a sua boca. De momento, não force a extensão das suas pernas. Mantenha a sua respiração contínua e constante. Um. Zona. Uma. Solta. Descontrai a zona lombar. Dois. Rode bem e abacia. Três. Vá avançando com a ponta dos dedos e das mãos, esticando os seus braços. Quatro. O peso do corpo domina suavemente sobre os seus calcanhares. Cinco. Pernas semifletidas. Palma das mãos no chão. Na parte da frente, os seus esticamentos. Pé direito atrás em linha como um direito. Pé esquerdo atrás em linha como um esquerdo. Anda ou nunca esvança. Arraste bem os dedos das mãos. Afaste bem os dedos dos pés. Roda o coccius e os isquios em direção ao tempo. Um. Solta o pescoço. Dois. Tira a coluna para trás e para cima, rodando o coccius e os isquios em direção ao tempo. Três. Couturelos ativos. Quatro. Cinco. Roda a face em frente e inspira. A expira sempre os joelhos no chão. Glúteos sobre os calcanhares. Tronca em frente. Testa no chão. Solta o pescoço. Estica os seus braços em frente à largura lateral dos seus ombros. A partir do centro da palma das mãos, afaste bem os dedos das mãos, criando ao máximo espaço entre eles. Roda a face em frente. Inspira. Deslize. Coloquei-os junto ao chão. Roda os ombros para trás. Abra bem o pato. Inspira. Respira. Respira. Peito junto ao chão. Glúteos sobre os calcanhares. Dois. Face em frente. Inspira. Deslize. Deslize. Coloquei-os junto ao chão. Rode bem os ombros para trás. Abra bem o peito. Expira. Peito junto ao chão. Respira. Deslize. 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 Coloquei-os junto ao chão. Respira. Deslize. Coloquei-os junto ao chão. Rode os ombros para trás. Abra bem o peito. Inspira. Peito junto ao chão. Glúteos sobre os calcanhares. Quatro. Faz em frente. Inspira. Deslize. Coloquei-os junto ao chão. Deslize. Deslize. Pesos no chão. Deslize o peito junto ao chão. Glúteos sobre os calcanhares. Pesos Respirou. Deslize. Deslize quando o fol wise. Observa bem o peito. Deslize. Spec-a. Deslize-os. Um, estica os braços, roda a face interna dos braços para a frente. Dois, ombros bem para trás e para baixo. Três, alonga a parte posterior do seu pescoço. Quatro, pelvis para baixo e para a frente. Cinco, polpa dos dedos dos pés no chão. Glúteos para cima, calcanhares fora do chão. Três, levanta os calcanhares, tornozeus ativos. Roda a face em frente e inspira, zona pélvica aos pulos, braços e pernas friosos. Expira, glúteos para cima. Dois, face em frente e inspira, zona pélvica aos pulos. Roda bem os ombros para trás, abra bem o ponto. Expira, glúteos para cima. Três, face em frente e inspira, zona pélvica aos pulos. Abra bem o peito, braços e pernas firmes. Expira, glúteos para cima. Dois, faça em frente e inspira, zona pélvica aos pulos. Roda bem os ombros para trás, abra bem o peito. Expira, glúteos para cima. Cinco, faça em frente e inspira, zona pélvica aos pulos. Lanta, um, braços e pernas firmes. Dois, roda bem os ombros para trás e para baixo. Três, três, quatro, cinco. Expira, glúteos para cima. Vai rodar a face em frente e inspira, pé direito, atrás do pulso direito. Inspira, expira, esquerdo, ao lado pé direito, à largura das ancas. Com as mãos envolva a parte de trás dos seus calcanhares. Roda a face em frente e inspira, zona lombar bem ativa. Expira, afaste os coutureiros para os lados, pulo da cabeça em direção aos. Solta o seu pescoço, respiração profunda, lenta e suave. Um, afaste bem os dedos dos pés. Dois, solta o pescoço. Três, Descontraio os seus ombros e o seu pescoço. Quatro, cinco, mãos nas ancas. Inspira, verticaliza, lentamente o seu corpo. Braço ao longo do corpo. Outra dança. Agora, com o pulgar, indicador e médio, eu vou envolver o dedo grande do pé. Os dedos, aliás. O indicador e o médio, e o pulgar fecha com uma pinça. Em espírito, estico os braços acima da cabeça em Urvastasana. O pulgar, indicador e o médio, em espírito, tronco em frente. Vou envolver os dedos grandes dos pés, peito e face em frente. Reduzione a lombar bem ativa. Abre bem o peito. Rode bem a bacia. Expira, cotovelos para os lados e toque de cabeça em direção ao chão. Para dar um espaço. Sobre o pescoço. Os dedos grandes dos pés empurram os dedos das mãos em direção ao chão. Sobre o pescoço. Um. Sem condição de permitir, estique as suas pernas. Mantenha as rótulas firmes. Dois. Solta o pescoço. Solta a nuca. Três. Quatro. Dê o seu máximo. Cinco. Retira os dedos das mãos, baixo dos dedos, os pés, mãos nas anteras. Deito o ar fora e expire. Inspira, verticaliza lentamente o seu truco. Braço ao longo do corpo, novamente, Tadasana. Então, algumas respirações profundas, lentas e suaves. Inspira, estica os braços acima da cabeça. Roda a palma das mãos para a frente. Inspira, tronco em frente. Ponta dos dedos das mãos no chão. Solta o pescoço. Vamos colocar, olha, a mão esquerda na parte externa do tornozeiro direito. Mantendo as pernas. Não deixe uma perna dobrada e outra esticada. Mantenha as pernas firmes. Se for necessário, dobre ligeiramente a perna. Mão direita, anca direita. Zona lombar bem ativa. Inspira. Eu vou fazer uma ligeira pressão com a mão no tornozeiro ou na canela, se não chegar ao tornozeiro. E vou rodar o ombro direito para cima. Ancas alinhadas. Não deixe que uma perna dobre mais. E a outra fico esticada. Bem, as pernas ao mesmo nível. Rode bem o ombro para cima. Zona lombar bem ativa. Um, ancas alinhadas. Dois, alinhe o queixo pelo externo. Três, abra o peito. Quatro. Cinco. Espírito, tronco em frente. Estique os braços. Solta o pescoço. Vem agora colocar a mão direita na parte externa do túnel de zelo esquerdo. Zona lombar bem ativa. Mão esquerda, anca esquerda. E rodo o ombro esquerdo para cima. Um. Pernas, pernas firmes. Se a condição permitir. Dois, ancas alinhadas. Três. Abri bem o peito. Roda o ombro esquerdo para cima. Quatro. Um. Cinco. Eixo e tronco em frente. Estique os seus braços em frente. Solta os ombros e o pescoço. Respiração profunda, lenta e suave. Pernas semifletidas. Palma das mãos no chão, na parte da frente do seu estique e mato. Pé direito atrás, aninha com a mão direita. Pé esquerda atrás, aninha com a mão direita. Assente os joelhos no chão. Ajuste a distância do seu rango. Cabraço e pernas perpendiculares. Tronco paralelo ao chão. Rode bem o coxis e os isquios em direção à direita. Um. Afaste bem os dedos das mãos e os dedos dos pés. Dois. Cotovelos ativos. Três. Afaste os ombros no pescoço. Quatro. Cinco. Levando os calcanais do chão. Rode a face em frente e inspire. Com a canela direita em frente e à esquerda, vai saltar para a bolsa. Assente os glúteos no chão. Estique a perna direita e a perna esquerda. E o Dandasana. Vamos ajustar o nosso Dandasana. Vamos colocar a manta ou se tiver a placa por baixo dos glúteos. Eu tenho aqui esta manta que está dobrada em três. E vou dobrar. Vou colocar por baixo dos glúteos e vou ajustar o Dandasana. Ajuste bem a pele dos glúteos para os lados. Dedos grandes dos pés unidos e descalcanhares. Ou se ficar mais confortável, pode manter as pernas à árvore das ancas. Mãos de um lado e do outro das suas ancas. Rode bem os ombros para trás. Afaste bem os dedos dos pés. Se necessário, dobre ligeiramente as pernas. Respiração profunda. Inspira. E expira. Inspira. Vai dobrar a perna direita. Calcanhar direito na parte externa de na alca direita. Não deixe a zona lombar no colapso. Se for necessário, dobre a perna esquerda. Já são natores. Vou esticar o braço esquerdo em frente. Com a parte interna do cotovelo esquerdo, eu vou envolver o joelho direito. Agarro a calça ou calção. Ou posso agarrar aqui junto à varilha. Vou rodar o braço direito para trás. E vou colocar o braço direito na linha... O braço direito, a mão direita na linha da nábega direita. Se tiver um bloco, pode colocar o bloco por baixo da mão. Se ficar mais confortável. Agora eu puxo a perna. Mas ela vai resistir também. Não deixem o joelho rodar todo para dentro. Puxa a perna. Inspira. Inspira. Roda o ombro direito para a parede atrás. Perna esquerda ativa. Afaste bem os dedos do pé. Alinha o queixo pelo externo. De momento, encerra os seus olhos. Inspira. Puxa a perna. Inspira. Roda o ombro. Inspira. Suba a partir da zona do sacro. Suba a partir da zona do sacro. Inspira. Roda o ombro direito para a parede atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suba a partir da zona do sacro. Leia o espírito. Roda o tronco em frente. E abraça o seu joelho. Verticalize bem o seu tronco. Toma algumas respirações profundas. Lentas e suaves. Estique a perna direita. Dobre a perna esquerda. Acalvinhar na parte externa da návega esquerda. Na linha da parte externa da návega esquerda. A zona lombar bem ativa. Já sabe se for necessário. Dobre ligeiramente as pernas. Sentir que a zona lombar está em colapso. Estique o braço direito e a frente. Com a parte interna do cotovelo direito. Envolva o joelho esquerdo. Puxa a perna. Roda o braço esquerdo para trás. E coloca a mão na linha da návega direita. A mão empurra o chão. E roda o ombro esquerdo para a parede atrás. Tendem atenção que as ancas não desalinham. Puxa a perna. Inspira. Expira. Roda o ombro. Suba a partir da zona do sacro. Um. Roda o ombro. Roda o ombro esquerdo para o teto. Ancas alinhadas. Não deixe a anca esquerda rodar para trás. Abraça o ombro esquerdo para trás. Estique a sua perna esquerda. Ajuste a perna dos glúteos para os lados. Ajuste o seu tanto à asana. Novamente. A zona o ombro bem ativa. Ombro bem para trás e para baixo. Afaste bem os dedos dos pés. Inspire. Estique os braços acima da cabeça. Engrudou esta asana. Inspire. Tronco em frente. Zona abdominal às coxas. Peito em direção aos joelhos. Com as mãos envolva o cotelo dos pés. Peito e face em frente. Zona lombar bem ativa. Inspire. Tronco em frente. Tronco em frente. Zona abdominal. Não deixe a zona abdominal comprimida. Alongue. Crie espaço. Na zona abdominal. Peito em direção aos joelhos. E testa em direção aos seus cabelos. Paz-se e motrasse. Deixe o corpo ajustar-se. Progressivamente. Solta o pescoço. Avança com a zona abdominal. Afaste os dedos dos pés. Leva a atenção às suas extremidades. Solta o pescoço. Um. Deixe o corpo ajustar-se progressivamente. Dois. Inspire. Expire. Três. 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 Inspire. Expire. Quatro. Rode bem a bacia. Inspire. Expire. Cinco. Solta o pescoço. Inspire. 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 Enche os seus pulmões. Ou é assim? Inspire. Sete. Inspire. Deu o máximo. Inspire. Sem movimentos. do bulk. Venha. Apenas. Descione. Apenas. Descione. Em. 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 E soamos. Vamos dobrar ligeiramente as pernas, ajustando novamente a pele dos glúteos. Rode os dedos das mãos para a parede atrás, cerca de um palmo, afastando os glúteos. Aproxime a zona interna das homoplatas. Palma das mãos bem em centros no chão. Zona o mar bem ativa. Quem tem problemas de cervical, mantém a face em frente. Inspira. Aí expira, roda a face para a parede atrás. Abrindo bem o seu peito. Solte o seu pescoço. Zona lombar bem ativa. Um, afasta o maxilar inferior do maxilar superior. Dois, projeita o centro do peito em direção ao teto. Três, quatro, cinco. Traga o queixo ao externo. Inspira, verticaliza o seu tubo. Mão sobre as coxas, solta os seus lindos. Atenção à respiração. Em um desaívo. Inspira e expira. Vai agora retirar a manta para o lado. Ou a placa. Vai assentar as costas no chão. E vai trazer os joelhos ao pé. Abraça os seus joelhos. Recolha o caixa, alugando bem a parte posterior do seu pescoço. Respiração profunda, lenta e suave. Projeta o umbigo para baixo. Assente bem a zona lombar. Coloque a sola dos pés no chão. Pés afastados à largura das ancas. Palma das mãos no chão, braço ao longo do corpo. Rode bem os ombros para trás e para baixo. A partir de agora não roda o pescoço nem para um lado nem para o outro. Repertório do seto, vangasar, vangasana. Inspira, contraia os glúteos. Juna pélvica bem para cima. Expira, para baixo. Dois. Inspira, contraia os glúteos. Juna pélvica bem para cima. Expira, para baixo. Três. Inspira, contraia os glúteos. Juna pélvica bem para cima. Empurra bem o chão com as mãos, com os braços e com a palma das mãos. Inspira, contraia os glúteos. Juna pélvica bem para cima. Inspira, para baixo. Cinco. Inspira, contraia os glúteos. Juna pélvica bem para cima. Vem entrelaçar os dedos das mãos atrás das costas. Rode bem os ombros para trás e para baixo. Contraia bem os glúteos. Um. Mantenha os glúteos bem contraídos. Dois. Cinta as suas varilhas solicitadas. Três. Não deixe os joelhos rodarem nem para dentro, nem para fora. Quatro. Pressão com a sola dos pés no chão. Aproximo o externo do queixo. Não é o queixo do externo? Sim. Desentrelaça os glúteos das mãos. E vai descer verde para pro vento. Zona dorsal, zona lombar. E saco-o bem acento no chão. Projeta o umbigo para baixo. Uma os dedos grandes dos pés e os seus calcanhas. Mantendo uma pressão na zona interna dos seus joelhos. Traga os joelhos ao peito e abraça os seus glúteos. Recolha o queixo. Solta os ombros. Descontrai aos seus pés e os seus tornizinhos. Respiração profunda, lenta e suave. Vai agora esticar a sua perna direto em frente. Vai esticar a sua perna esquerda. Vai colocar os braços ao longo do corpo. Rodar a palma das mãos para o teto. Encerre os seus olhos propositadamente. Solta-se totalmente o seu corpo. Vamos ajustando o seu chá. Toma os pés para os lados. Encerre os seus olhos. Sinta o seu corpo totalmente descontraído no chão. Localize mentalmente. Localize mentalmente o centro do seu peito. Inspire, espanda-se ao seu corpo. Inspire, expanda o seu corpo. Compira a sua perna direita. Para sua inspiração com os dois neiros. Respira. Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu pão, para a sua inspiração Inspire, expanda lenta e profundamente o centro do seu pão, para a sua inspiração Inspire, o seu corpo encontra-se imóvel, descontraído, revitalizado pela ação da prática Inspire, a sua mente encontra-se tranquila, límpida e luz Inspire, não faça absolutamente nada mais, a partir deste momento Ele, quando este achar, que está preparado, preparado, pode retomar ao seu próprio ritmo Sem presas Muito obrigada por estar aí e até aqui